Então, na minha época que eu estudei aqui, o que mais me marcou foi as aulas de Educação Física. A quadra, as amizades que eu consegui aqui adquirir. E a minha filha agora, no nono ano, formando, é uma vitória conquistada. Ir além é fazer 60 anos. E a minha filha agora, no nono ano, formando, é uma vitória conquistada.